O que é o ex-atletas do Alvesport? Os ex-atletas do Alvesport, os amigos, né? E a gente fica muito feliz com a presença de todos. Mais de 15 minutos que o Balea Raiado, não sei. Pode ser que seja mais, mas eu não sei. Mas a gente sabe, vai lá, vai dizer, vai lá. Tô com a minha cabeça, vai marcar, jura. Vai marcar, agora, quem sabe? Chega o gol. Vai ficar do número 15. Abriu um espaço aqui pra jogador, que é a Zominha. Pro baixo vai chegar. Quem sabe agora? Aí o gol do lado vai marcar, batou. E dá o gol em cima do lance, meu amigo. Vindo a vila, vindo a Zominha, pelo lado. Agora sim, quem sabe? Chegou, jogador. Da equipe de Amarelo tirando a bola pela em do fundo. Nós estamos aqui na última pelada do ano, do lado 14. Errei, chico, batou. O Balea, bate o gol no fã, agora sim. O goleiro, improvisando, fez o que você viu. O goleiro, que é a Mona. Rafa, nos avó, a Rafa, no centro. O barril, é o Baleiro do time. O goleiro do lado, cadê já tá formado. O goleiro do, Patrícia, vai bater. O goleiro do chuteu, bateu. Passa perto do goleiro. E o Autosport pra quebrançar, vamos ver! Epa, impedimento! Não está falando nada, meu querido Coruscantos! A Bibi Esparce é Velocista, vai marcar a bola o Autosport agora, quem sabe vai marcar! Chegou Júnior, manda a bola, fazendo o corte, é pra ser o total do Autosport, bateu, vai marcar a bola! A Bibi Esparce é Velocista, o Autosport, o Autosport, o Autosport, o Autosport, a Bibi Esparce é Velocista, e assim, abre esse negócio do João Corujinha, um dos maiores variadores aqui do Vodpessor, mais bem votado, o Autosport, o Autosport, a Câmara do Vodpessor, a Bibi Esparce é Velocista, vai marcar a bola, quem sabe vai marcar o Vodpessor, quem sabe, velho, vai marcar a bola, quem sabe vai ver, vai ter desfazendo a cobertura, já está trabalhando pela garota, ele vem protegendo a bola, na Câmara do Vodpessor, o Autosport, o Autosport, a Bibi Esparce é Velocista, já passou e cruzou pela área, quem sabe, vai bater o desafio dele! Levantem ligo mais uma vez, Carlos Sogues, do time do Autosport, abraçando o nosso amigo Júnior do canal JPA, transmitindo esse jogo, é meu amigo, acredito que pelo canal do Facebook não é Ronaldo, não adianta, É isso mesmo, o canal do Facebook do Júnior do canal JPA, o agradecido ao jogador do time dos amigos do Uraldo Cardoso, é muito melhor dizendo, eu estou colocando o botão aqui, remarca agora, quem sabe o botão? E aí E aí Dos amigos de Uraldo Cardoso, Adson não perdoa, disse, pega essa, goleiro, goleiro, não perdoa, e a letra é fechinha, meu querido Carlos Santo Passa agora, que está recolhido, adson, ativa proteger, não perdoa, ela tá roubando, não tenta roubar, errando, passa, meu batido é mal, até agora